Boa tarde, aproveitadores. Somos do Projeto Alvorecer, que é o nosso dia aí. O nosso projeto, ele começou com um projeto de pesquisa, na verdade, e aí surgiu o edital do Projeto Alvorecer. E nós, como já temos também a extensão curricularizada, eu acho que esse também foi um fator que ajudou bastante nessa caminhada. E nós aproveitamos também as ações curriculares de extensão, que são as disciplinas que foram curricularizadas como extensões. E aí, nós tentamos alinhar ao máximo o projeto de pesquisa, as ações curriculares de extensão e o Projeto Alvorecer. Nosso objetivo foi mais do que levar a universidade à comunidade, foi também trazer a comunidade à universidade e tentar trocar esses conhecimentos e mostrar aos estudantes que, no nosso curso específico, alguns não são daqui do Tocantins, tem do Biauí, da Bahia, do Sul do Pará, por exemplo, e mostrar aos estudantes a realidade na qual eles vão passar cinco anos da graduação e, de algum modo, tentar intervir nela, ajudar a mudar uma realidade não só da cidade, mas também da região. E nesse dia, e nessa caminhada pelo Projeto Alvorecer, nós tivemos a oportunidade de dialogar com outros cursos que também estavam no Projeto Alvorecer, foi o caso da educação física. E, dentro dessa perspectiva, nós realizamos o evento da educação física, voltada às comemorações do Dia Internacional e do Dia Nacional da pessoa idosa. E aí, nós tivemos algumas demandas desse público em específico, que é bem ativo, né, lá no nosso campus lá. E bem alegre, né, por assim dizer. E aí, nós também tivemos a ideia de, como eu posso dizer, tomar o estatuto da pessoa idosa um pouco mais fácil, né, de interpretar, de acessível, né, dessa palavra, tornar o estatuto da pessoa idosa acessível a esse público, e também ao público, à comunidade geral, para que não fique aquela coisa muito hermética, muito jurídica, que a gente tem de prática na universidade. E também, nós tivemos algumas visitas às escolas, do município, das escolas estaduais, mas apresenta um curso, já que o curso é novo, né, e a universidade como um todo. E essas escolas também foram à universidade, nós apresentamos lá o campus todo. Eu sou o Douglas, sou estudante também da primeira turma do curso de Direito, É, eu sou o natural daqui, né, normalmente não fui pra lá, a gente tá lá, na UEP inteiro lá. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no projeto, né. Assim que eu saí daqui, assim que eu recebi a notícia que eu tinha passado no vestibular, e falei pra alguns familiares, alguns vezes me falaram, né, alguns diretivos de Tocantinópolis, ah, como é que tu vai sair de um lugar que tu tem que ter um emprego, pra um lugar que lá é mais pra pessoas aposentadas, passar o resto da vida, né. E, nesse sentido, eu fui pra lá mesmo, né, fui. Rapaz, bora ver o que que vai dar. E aí, chegando lá, eu percebi mesmo que o público idoso dentro da cidade de Tocantinópolis é muito grande. Muitas das vezes eles não são assistidos pelas autoridades, né. E, nesse sentido, apareceu o projeto Alvorecer, aí nós lá, eu não vou falar que é um problema, mas foi um desafio pra gente na primeira turma, porque além de calor, nós éramos veteranos também. Então, foi complicado, né, a gente não tinha muita experiência. Eu, pelo menos, particularmente, não tinha muita experiência com grupo de pesquisa, ou desses outros grupos, né, de extensão. E eu entrei, fui nesse desafio. E, basicamente, o nosso projeto, ele buscou estudar de maneira aprofundada a lei 10.741, né, que é o estatuto da pessoa idosa, e, assim, interpretar ela de maneira mais clara, como o Vinícius já falou, tanto pra esse grupo específico das pessoas idosas, como pros alunos de instituições de ensino, como as visitas que nós fizemos, alunos das escolas da região. E foi, basicamente, isso. Nós produzimos um documentário também, mostrando, na verdade, a gente tem uma discussão, mas até o final do mês a gente vai terminar ele. todo o nosso trajeto até o final do projeto. Mostrando as palestras, as visitas às escolas, e é, basicamente, isso. Eu passo para a Ana. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina. Como vocês podem ver, eu sou a Ana Burelli. E foi um pouco difícil pra mim, porque a gente se sente intimidado, né? Mas eu consegui levar o projeto até o final. E, basicamente, durante o período de junho, foi o período de planejamento do projeto. Nós discutimos várias ideias. Foi lá que a gente também discutiu sobre ter um documentário, que ficou comigo e com os órfãos. Mas, posteriormente, todos os ingredientes, se eles puderam, estar ajudando o documentário. E, também, na produção da cartilha, sobre o direito dos idosos, basicamente baseado no Estatuto do Idoso. E, também, a visita nas escolas. Onde a gente pôde entrar em contato com os adolescentes e poder passar informações sobre o curso de direito. Não, assim, em forma de palestra, mas em horas de conversa, mesmo. Em conversa com os alunos. Então, nós tivemos essa oportunidade de mostrar o curso de direito para os adolescentes. E, também, gostaria de citar que eu sou de Tocantinópolis, mesmo. E, a gente pode confirmar que lá é uma cidade de uma população mais idosa, que tem poucos jovens. E, também, seria uma boa fonte de estudo o turismo lá, que os idosos, eles frequentam muitas igrejas católicas. Eles gostam de viajar. Por exemplo, a minha avó, ela gosta de fazer expulsões por todo o Brasil. ela gosta de viajar mais do que eu. Então, isso, também, garantindo o direito dele de lazer e transporte que está dentro do estatuto. Então, é isso. Obrigado, Ana. Eu sou o Victor Verano, eu sou natural de Alavatins, e nós temos uma realidade até um pouco similar com a realidade de Tocantinópolis, que é amenizada devido ao Instituto Federal que nós temos lá. E aí, acaba recrutando alguns jovens. Mas, eles ficam, formam e vão embora. Não tem mais aquela questão de permanência. Como nós temos aqui em Araguaína, que entende a permanência de quem se forma por aqui. É um projeto que nasceu, como o Vinícius me citou, de um grupo de pesquisa. E veio, como a gente pode dizer, e Deus mora nas coincidências. Iniciamos o grupo de pesquisa, serviu também como base na elaboração da ASSE, e logo em seguida veio o edital do ADC. E aí, a gente se juntou e vamos fazer, vamos acontecer. E foi muito legal essa interação, principalmente também com o curso de educação física, que trabalha a questão da saúde do idoso, o exercício físico, como promoção de saúde. Nós tivemos também um momento de roda de conversa com o próprio público idoso, para saber também a realidade. Porque na lei, é tudo muito lindo. A alimentação garantida, o lazer garantido, a passagem grátis, a prioridade nas filas. É tudo incrível. E a gente vai falar nas escolas e todo com o público mais jovem, ah, os velhos estão garantidos. Só que, ao ouvir eles, a gente percebe que no relato que posteriormente vai ser publicado, eu cito como as minorias invisíveis. Porque tem muita militância em cima, tem muitos trabalhos e projetos políticas não só de Estado, como sociais, e na realidade a gente vê esses casos. Como, por exemplo, a própria passagem, quando toda vez que chega na roda viada, não, já lotou. Não, já lotou. E você chega, até mesmo os jovens também sofrem por isso, a galera que é assistida pelo ID jovem, a questão da saúde, que a gente vê, ah, já está mais perto da morte, vai estar mais um pouquinho. Então, são coisas que são pesadas e que acontecem no nosso dia a dia. Então, somente a gratidão por existir esse projeto e também pelo professor Zanin que nos assistiu de uma forma com muita paciência e sabedoria, para que a gente também tenha esse tato de trabalhar. Porque é na ignorância que aí a violação do direito começa na ignorância. Porque muitas vezes ele nem sabe que ele possui aquele direito. E nós, como futuros operadores do direito, temos que ter essa consciência que a gente começa a violar o direito a partir do momento que a gente não oferece o conhecimento. Porque apenas quando as pessoas tiverem esse conhecimento difundido, a gente vai ter uma noção da realidade e do que pode realmente ser feito e pelo menos garantir o mínimo, que é o que já está ali, pautado na lei, aprovado. E tem muita gente mesmo, nós jovens, nós sabemos, os idosos principalmente, a maioria deles, principalmente aqueles que vivem recluso, que teve aquela vida simples, que não saiu da cidade, que o círculo social dele não tem pessoas, como eles gostam de dizer, pessoas letradas e permanece aquela bolha. Fica na ignorância, os direitos violados, nem sabem que estão sendo agredidos em uma questão dos seus direitos e viram essa bola de neve. Aí fica de um lado com a galera que ganha essa promoção social em cima da militância e do outro lado quem realmente precisava ser assistido, ter o mínimo garantido, fica padecendo. Então, com esse propósito do nosso encerramento, vamos distribuir essa cartilha que o Sossos vai falar melhor sobre ela e posteriormente pegar nossos relatos também publicados a visão pessoal de cada um sobre o que agregou tanto como ser humano quanto como acadêmico na questão desse projeto e também as nossas considerações racionais. Boa tarde, eu me chamo Sossos, sou ali, estou, né, estudando aí junto com os colegas na Universidade Federal do Norte de Tocantins, na cidade de Tocantins, mas eu resido na cidade vizinha, carinhosamente chamada República Federativa de Porto Franco. Bom, antes de nós iniciarmos aqui as considerações finais ou falarmos um pouco sobre as considerações finais, nós estamos aí, creio eu, na fase final da confeição da nossa cartilha e essa cartilha ela surgiu justamente em cima da necessidade e da demanda das pessoas que compõem a comunidade de Alentí, Tocantinópolis, assim como também a cidade de Porto Franco. A quantidade de pessoas idosas naquela região é muito grande e nós observando essa demanda da comunidade decidimos então entrar no estudo voltado para o estado do Norte e confeccionarmos essa cartilha como o Vinícius colocou anteriormente de uma forma que fosse mais falatado, mais acessível não somente à comunidade idosa, mas a toda a comunidade que é Tocantinópolina. Isso. Eu falo isso porque eu estou sempre de onde veio na região só. Na nossa cartilha nós buscamos condensar alguns artigos do estado da pessoa idosa apresentando dentre esses artigos os principais que fizessem com que ou que farão mudando aí o posicionamento do verbo farão com que os que tiverem acesso tenham a consciência dos seus direitos a desenvolvimento social. Na nossa cartilha ela foi confeccionada por todos os participantes do projeto Alvorecer direcionado pelo professor Farnice Zemin e essa confecção ela contou com o nosso esforço durante todo o trabalho do Alvorecer olhando para esse público para esse nicho que nós podemos enxergar ali na nossa região. Não somente isso agora saindo um pouco da cartilha o nosso trabalho ele também contou como vocês ouviram com uma apresentação a algumas escolas nós trabalhamos com algumas escolas. Por que nós fizemos isso? Pelo fato de que o curso de direito como vocês observaram é um curso novo ali na região do Bico ali em Tocantinópolis mais precisamente. E para que esse curso estivesse sendo estruturado assim como a Lipe já tem muita coisa a ser feita ainda mas para que esse curso iniciasse ali teve uma caminhada muito grande como um dos nossos professores o professor David gosta de dizer não deve ser líder mas ele diz que às vezes foi pensado como acústico de santo onde muitos lutaram e passaram noites acordados e compraram livros para que o curso fosse estabelecido. Por isso nós fomos direcionados então nos direcionamos às escolas para apresentar aos alunos essa nova oportunidade que eles têm agora de ingressar em um curso superior mais precisamente o curso de Direito apresentando não somente a universidade mas como um curso e trazendo uma nova mentalidade aos jovens daquela região. É interessante observar que na nossa caminhada nós frequentamos algumas ou participamos de algumas escolas onde houve uma grande atenção para o curso de Direito e pessoas fizeram perguntas mas também nos encontramos com as escolas onde os jovens tinham poucas perspectivas e quando nós apresentamos então o curso de Direito e nos utilizamos do projeto Alvorecer e aproveitamos essa oportunidade nós pudemos mostrar a esses jovens uma nova possibilidade uma nova forma de pensar em relação à vida acadêmica ou uma ascensão social seja ela financeira ou simplesmente intelectual mas nós tivemos a oportunidade de através do projeto Alvorecer através desse grupo de pesquisa através do nosso esforço do nosso professor a desenvolver todo esse trabalho aproveitando também a experiência que nós vamos obtendo que só eu já tenho curso superior esse é o meu terceiro mas os meninos já estão trabalhando de forma bem demorosa até podemos assim dizer essa primeira primeiro passo essa primeira caminhada na vida acadêmica dentro de uma instituição onde tivemos a oportunidade de desenvolver artigos tivemos a oportunidade de observar de ouvir pessoas de entender o que é o objeto do esquins de entender como nós devemos trabalhar esses objetos de compreender como nós podemos formar nossas próprias mentes e ajudar as pessoas também formarem saindo do senso comum aos seus pensamentos e o nosso trabalho basicamente está voltado para esses princípios com os idosos com a comunidade estudantil da região e entre nós mesmos aqui tendo uma nova experiência na divulgação do nosso curso da nossa universidade muito obrigado e aí e aí